Baiano acertou no jogo. Jogo bom hein, Biauí e Baiano acertou R$ 300,00, quatro jogos, quatro partidas por R$ 300,00. E aí jogou, veio do Baiano, o Baiano jogou defendendo. E aí, batou uma bala bonita hein. Já jogou o Baiano. Bem jogado, bola bonita, o Baiano jogou. Boa noite. Acabou o Brasile? Boa noite. O Piauí foi ali, mas está voltando. Vamos esperando hein. Estamos aguardando aqui. Canal do Sul do Quinto Recanto, aquele deturbado. Bola oito, nosso amigo Flávio. Tornei do Baiano, o Piauí já voltou, já vem, está chegando hein. Chegou, o jogo continua. Preciso, o Baiano é pior. Não, ué, são o Baiano, tá certo? Vai começar agora. Quer botar uma senha, Biauí? Baiano. Biauí do jogo. Já jogou uma vez em Baiano Baiano matou, matou bem E a série que faz quatro mil é quinhentos reais Baiano Jogou a bola com a mão, hein? Essa ficou fácil, hein? Baiano vai sair no jogo E aí E aí E aí Baiano, rapaz Que isso? O que é que se sentou? Não é parte de cegos, cegos Toda a cegos Toda a cegos Toda a cegos Toda a cegos Dois, dezenove, de juros Rasgado aqui, três minutos Para aberto em quatro horas Dois reais e três Garantindo Para você para aberto em quatro horas Vito de Brasília Vito de Brasília Tá bom, apontar só um pouquinho E aí Baiano, Jogo Baiano, dependeu Vito de Brasília Não, Vito não Baiano, é Piauí Piauí Bora, Jogo Galinha, eu Essa é uma série De quinhentos reais Que faz quatro primeiros, hein? Obrigado a vocês A gente está assistindo Nosso canal Toma aqui no Vaparaíso Namorada nobre Bola oito Baiano, vem pro jogo Deus é mais Só Jesus da calma Lembra? Que bola, me matada Ô, Baiano Joga tudo Joga tudo, né?